Olá a todos. Abra o capô. Solta o filtro de óleo. Remova o filtro de óleo. Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use uma ponta de suqueta hexagonal número 8. Desaperte o bujão de drenagem. Drenhe o óleo usado. Coloque o bujão de drenagem no lugar e aperte-o. Use uma ponta de suqueta hexagonal número 8. Ou um filtro. Coloque todos os filtros. Coloque-se o filtro de o que for. Encha o motor com óleo através do tampão de enchimento de óleo. Ligue o motor por alguns minutos. Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário. Obrigado por assistir ao nosso tutorial. Subscreva-se no canal da Autodoc e não perca os novos vídeos. Se gostou deste, clique no botão gosto e compartilhe com os seus amigos. Tenha um bom dia. Tchau. 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 Tchau.